Esse é o 35º Congresso dos Empregados e Empregadas da Caixa. Eu estive presente no primeiro Conecef. Primeiro Conecef, onde nós não éramos ainda considerados bancários, não fazíamos a jornada de seis horas, não tínhamos o direito à sindicalização. Aquele Congresso cheirava a luta, cheirava a esperança. Este Congresso, 35º, nós estamos enfrentando um dos maiores ataques que essa empresa já sofreu. E todo o processo de ataque a uma empresa pública, todo o processo de privatização, começa pelo enfrentamento e a retirada de direitos dos empregados e empregadas. Por isso, tem tanta importância este Conecef. Nós estamos vivenciando um governo, um governo que quer transformar o Estado num Estado a serviço do capital financeiro, o Estado que não é construtor de políticas públicas para eliminar ou mitigar as desigualdades do Brasil. E nós, nós precisamos da Caixa, da Caixa Pública. Nós precisamos da organização dos seus empregados e empregadas. Nós precisamos fazer uma discussão neste Congresso para poder resistir. Por isso, se há 35 anos atrás era um Congresso onde se respirava luta, hoje a gente respira luta também, mas respira resistência. Resistência. Não toque a mão na Caixa, não toque a mão nos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras dessa empresa. Resistência. 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 Resistência.